Fala galera, uma Econsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Project Cars 3, tá ligado? Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa muito like aí Que eu tô vendo aqui, mano, que a classe E desse carro aqui, eu acho que o carro tava igual um sabão pelo fato do pneu ser esporte, tá ligado? É, pelo fato do pneu ser esporte, eu vou colocar um pneu de corrida aqui que a gente tem um dinheirinho pra colocar Vamos colocar um pneuzinho de corrida, certo? E vamos ver aqui se a gente consegue colocar mais alguma coisa Um freio de corrida também, que é bem importante, né? Freio de corrida Eu, 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 sendo classe D, será que eu consigo? Vou colocar só um pneu, só aqui, ó, isso, que aí eu não passo, eu não passo da melhoria ali que tem Redução de peso eu vou colocar, injeção de combustível, tem muita coisa, mano, diferencial, ó, diferencial ajustável O carro é tranquilo, mano, o carro é bom, o carro é legal, gostei Vamos lá, então, é, eu ainda não ganhei essa corrida? Ah, não, dominei três voltas, finaliza a corrida, cinco ultrapassagens Eu fiz tudo, né? Eu já fiz tudo nessa corrida Vamos aqui pra Havana Lounge, vamos pra Havana, ver o que que nós conseguimos fazer É, aqui todo mundo é classe E, então eu tenho que continuar com o carro classe E Vamos lá, então Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, você que tá gostando, beleza? E vamos ver de qual é Então, mano, eu tô tentando entender a parada do freio aqui Será que é o ABS que tá desligado? Ou será que o pau tá quebrando mesmo? Maicon, não vê isso, clássico, pra qualquer jogo lançado atualmente, pra console e PC Ah, tá, não, é, o menino tá respondendo o outro ali Ó, pra você ver que lugar bacaninha Vamos dar uma olhada a assistência, o que que tem ligado aqui? Freio anti-bloqueio E olha que o freio anti-bloqueio tá ligado, velho O freio anti-bloqueio tá ligado, como assim, mano? Vai, eu tô brisadão, mano Vamos lá Corrida, eu tenho que correr sozinho? Eu vou correr sozinho? Ah, é tempo de volta O gráfico não tá lá essas coisas Eu concordo com vocês Mas o jogo tá gostosinho O jogo não tá feio O LFS, mano O LFS tem gráfico É, tá certo O LFS também é um jogo de 400 anos, né? Mas assim Mas sei lá, velho É, ó O freio agora melhorou Depois que eu troquei o freio Ficou bom Ó, só tem Eu tenho que entender como é que eu faço essas curvas aqui A galera tá falando que o ABS tava desligado Mas eu achei que tava ligado Tá Tava desligado ou tava ligado? Sei lá que curva que é essa Ah lá, não Tá ligado A escrita ABS ali Ligado Toda vez que eu aperto Olha lá Eu acho que o freio que tava aqui Não era ABS Aí agora que eu troquei Tá uma bagulhinha ABS ali embaixo Vocês tão vendo? E o carro tá andando, tá, pai? Eu só queria escutar um pouco mais o ronco Eu tô escutando mais música do que ronco, velho Ó meu lancezinho Como é que tá maravilhoso Ó meu Deus do céu Que coisinha maravilhosa Não consegui fazer 1 em 28 Nossa senhora Tá Não vou nem fazer isso aqui mais não Eu quero corrida Quero ver corrida, tá ligado? Só que nós tão falando de um jogo de 2020, né? Esse que é o problema Mas tá bonito, velho Não tá feio Não tá com aquelas coisas assim Nossa É o negócio do século, tá ligado? Mas tá filezinho, mano Tá filezinho Vamos lá Vamos pra pista Aqui ó Oito ultrapassagem Aqui ó Oito ultrapassagem Limpa dentro de dois minutos Tá maluco Vamos ver se eu consigo fazer isso aí, dois Agora o carro tá melhorzinho O carro tá mais na mão Tá ligado? Vamos ver o que que dá Até que os carregamentos Tá filezinho O carro tá O jogo tá bacaninha, mano Não tá ruim de tudo não Tá ligado? Achei que ia tá pior Sei lá Alguma coisa do... Tá ligado? Mas não tá não O jogo é bom Bonito É, mano Pô, é um jogo de 2020 Não Pra 2020 o gráfico não tá legal, mano Já tá melhor Vamos ver essa fita aí Eu pulei todas até agora Não só aparece só... Monumento e tudo Achei que parecia Alguma coisa mais interessante Aí Corrida Vou começar em nono Desde 95 Pelo menos... Essa senhor é um carro do Brian, velho Tá maluco? Pelo menos o ABS Agora tá ligado O ABS tá ligado não, né? Depois que a gente trocou o freio Ixi, mano Não tô dando conta De acompanhar os caras não Vou entrar aqui, ó Fazer ideia Bora, pai Tô junto, hein, Cib Tô na bota Olha, velho Ele joga na frente Na cara dura, velho Bora Vou botar posições aí Pelo menos Pelo menos Agora de pneu O cara tá melhor, né, velho Jogando pra dentro de mim, velho Stopa eu não passar Aí, agora você foi Eu não posso me arriscar Igual me arrisco no Forza aqui, não, mano Uma batida Olha lá Uma batida aqui de latim Já é difícil Segurar o carro Tá ligado? Olha o Cibiqueira Tá achando que é o quê, meu filho? Aqui é 4x4 Respeito do pai Nossa, mano É tipo assim Eu quase nunca uso Eu quase nunca uso A embreagem em jogos de corrida Tá ligado Ah, mas por quê? Sei lá Eu acho mais rápido, né Do que você Mas essa daqui Eu tô gostando, velho De usar a embreagem Eita, porra Eu achei que eu ia passar Naçar direto Igual no Forza Já tá perdendo As estribeiras de novo Deus do céu Bora Eu tô muito ruim, velho O jogo É tipo assim Como é que eu posso explicar pra vocês? Você jogar aqui no volante Com o Project K Não é algo instável Tá ligado? Não é algo instável Você não conhece a pista Tá ligado? Primeiro Você não conhece a pista Segundo O controle é bem diferenciado Vou pagar de kamikaze Vai ter jeitão Calma, moleque Bora, pavê, pai Calma, moleque Olha, mano, o TT Depois que eu passo a quinta Ele vai embora Parece que ele tem um mito na bunda ali Mano, ele vai embora Dete De novo Eu não vou garantir a primeira posição tão fácil Tão cedo aqui, mano Michael Phelps Aí eu tive que pagar de Michael Phelps Você põe ele ali, mano Olha, domina em cinco voltas Posição Nossa, mano Tá difícil pra ganhar aqui no EF Não é fácil não, mano Não é fácil não Tá gostosinho Tá gostosinho Tá gostosinho Tô curtindo, tô curtindo É uma dificuldade diferente, né, mano? É uma jogabilidade diferente Depois que a gente pegar a manha no carro Acho que a gente vai dar bom Tá ligado? Aí, ó Mais uma corrida e tudo Tem mais uma esperienciazinha Não cheguei nível dois ainda Porque o jogo não quer Sabe? Não Você viu não, velho O Audi TT parece que tem um nitro na bunda Eu ligo a quinta aqui Ele faz assim Ele vai embora, velho Melhor o motor Coloca um turbo Melhor o motor Se eu botar um turbo aqui Ele passa da Como é que fala? Se eu botar um turbo Ó Vou mostrar pra vocês Abriu o outro, ó Campeonato de RAM Finalize pelo menos Quinto no campeonato Meu Deus É duas etapas esse campeonato Vamos dar uma olhada nessa fita aí Deixa eu ver se a gente consegue Melhorar um carro aqui Garagem É Vamos melhorar isso aqui Eu acho que se eu melhorar Não tem nem como colocar um Aí, ó Indução de força Aí, se eu botar estágio 3 aqui, ó Só que eu acho que não vai dar Eu botei o estágio 3 ali Será que a gente vai conseguir correr o campeonato? Olha lá Não consegue, tá vendo? Precisa tá classe E Então, mano É isso A gente Deixa eu ver Ah, não É Você entendeu o que eu tô falando? Ó, tem um skyline ali Você viu? Eu tenho que Eu tenho que mexer no carro Agora como é que eu vou mexer no carro? Garagem Vocês entenderam? Vou ter que diminuir a melhoria Aí É isso aí Eu não posso passar disso aqui Tá ligado? Não Vocês entenderam o que eu tô falando? Vamos lá no carreira de novo Eu não posso passar disso aqui Vamos ter que levar do jeito que tá Vamos lá Deixa eu ver o que dá pra gente fazer mais aqui Olha lá Aqui já vai pro outro Eu tô, mano Eu tô de um jeito aqui Que Bom, mano Eu não sei se eu boto Se eu deixo esse pneu de corrida Ou deixo o pneu esporte Deixa o pneu esporte Aqui que rola Aí eu vou ver se eu consigo aqui mexer Na injeção de combustível Pra gente pegar mais velocidade máxima Beleza Bloco no motor Vou pegar aqui, ó R$194 O preço O preço dos bagulhos é bem bacaninha, né? Olha lá Aí se eu boto um estágio desse aqui O carro vai embora Tem que mexer pelo menos Alguma coisinha assim Bem básica Diferencial Diferencial ajustável Então Troca rápido Eu mexer na suspensão Conversão Pra carro de corrida Meu Deus do céu É, mano É isso aí Não tem muito que eu mexer Tirei um pneu Pra colocar outro Vai dar ruim Eu acho que vai dar ruim Vamos lá Só a gente prestar atenção Que eu acho que nós não perdemos não Vamos lá Deixe que Deus quiser, né? Fala comigo, bebê Vamos lá Mais uma corrida Marca essa corrida Seja uma corrida É, ele falou tudo aí pra mim Achei legal Bacana Ó, tem até Mustang aqui agora, rapaz Ô Mustang, doidão Vou fazer de tudo Pra levar essa corrida aqui, mano Tô foda da rage, hein? Todo jogo Toda Repreniciar Ó Toda corrida Eu tô rodando Agora Por que? Eu não sei Eu acho que o probleminha Temeu mesmo Vamos lá Vou tentar Aí fora Que eu tô passando É O Skyline aqui Já é Já é Uma impressão, né? É possível Que eu não consiga Ganhar com esse lance, mano Peguei e rodei Peguei e rodei Eu peguei E rodei Não vou Não, eu vou dar rage não Vou dar rage não Vamos lá Vou jogar na defensiva Vou jogar na defensiva Ah mano, se eles falarem que esse gráfico tá feio Vou dar no ses porrada Eu gostei muito do gráfico E aí E aí Agora eu tô jogando sério, hein? Ah, moleque! O que é isso aqui que eu liguei? O cara tá na minha bota velho, eu tô caladinho aqui porque... Eu tô tentando me concentrar pra ganhar velho, bora! Ok, você está fazendo um ótimo trabalho, é o último lapo, então... ...estai on it all the way to the flag. We'll see you there! Essa melhoria que a gente fez Melhorou o carro Não sei se foi o carro que melhorou Ou se foi eu Depois que eu coloquei essas melhorias Primeira vez que a gente chega em primeiro lugar O carro sai de lado demais Agora eu vou falar com vocês O jogo parece que o Force Feedback não tá legal Eu não tô sentindo a trepidação Eu não tô sentindo um monte de coisa Que no Fórmula 1 geralmente a gente sente tudo da pista Aqui eu não tô sentindo nada Só o Force Feedback mesmo jogando pro lado 50% Só mais nada Tô sentindo mais nada no jogo Primeira corrida levamos Trocou a pecinha atrás do volante Certeza que eu troquei essa pecinha Deu uma andada melhor agora Bacana Microsoft 25 pontos Ah, esse campeonato aqui é com duas etapas Legal Interessante Interessante Mike, consegue fazer Melhor Vamos com a relação Ah, beleza Depois nós vamos mexer na relação Aí, ó Finalmente Vou até tirar a print Oh, capacete azul Carra azul Nós estamos tudo azul, velho Bora Primeirão Primeira vitória Nós temos que levar o campeonato Quero saber de vitória, não Quero levar o campeonato Vambora Aí, ó Fomos pra nível 2 Ah, não Fomos não Continuando Agora eu não sei que porra Agora nós somos nível 1 Três faixas Ah, lasqueira Tabuloso Vamos lá Última corrida, hein